Música E vamos pra briga Duas grandes equipes aqui de São Paulo Shark Muay Thai E Japa Muay Thai Música 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 Carlos Bahia O atleta aí do Nogbrother Júlio Shark Calção Preto Tornozeleira roxa E O adversário O Jonathan Lobinho Da Japa Muay Thai À esquerda de vocês E olha aí A mãe do Bahia Na torcida sempre Não perde uma luta Aí sim Almeir Se Deus quiser vamos chegar em Pernambuco Tomar As águas de coco E Derrubar um baião de dois Nervoso Fazer um prato naquele modelo Um salve aí Marcelo Um salve aí pra Campo Limpo Paulista Quem quiser um salve aí pra sua cidade Sua equipe Manda aí a resenha no Comentário que a gente fala Já já Oi E vem pra cima Carlos Bahia Louvinha tá tranquilo Tá bonita essa briga E no primeiro round Oi Boa bicuda do Carlos Bahia. Lobinho na serenidade. Mas se mantém na tranquilidade. E não volta na mesma proporção. Fica no estudo. Boa bicuda do Bahia. Vem pontuando bem nesse início de round. Dá uma reduzida na pressão. Já chama forte no joelho. Gira forte o Jonathan Lobinho. Ficou na guarda o direto do Lobinho. Chama na bicuda do Carlos Bahia. E vamos lá. Terceiro round. Chama na bicuda mais uma vez, Carlos Bahia. E é isso aí. Cinco rounds, Marcelo. Bom, momento aí do Carlos Bahia. Jogando o Lobinho nas cordas. Mandando bons joelhos. Mano na bicuda. Mano na bicuda. Mano. Mano. Esse é o bicho. Vamos deixar. Boa, sequência do Lobinho Gancho não pegou tão firme Ficou na guarda do Carlos Bahia Perigoso Segurou a perna do Carlos Bahia Lobinho já estava no chão Dá pra ver que os atletas São bem conscientes Posturando bem Bom momento aí do Carlos Bahia Chute de estépico diretão Bem conectado A prova está ali Nas costelas do Lobinho Marca forte E vamos lá Quarto round galera Meus docks espectadores Vamos pra briga Vamos pra briga Vamos pra briga Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.